A muralha, uma das maiores Samaúmas do mundo, aqui no município de Afuá, estado do Pará. Olha a maravilha, o espetáculo da natureza que é essa árvore. A estrutura que ela desenvolveu, dispensando as suas raízes pelas laterais. Olha o espetáculo de árvore que é essa Samaúma, algo realmente impressionante. Deve ser registrado, e olha a altura da árvore, fantástica. E aqui acompanhando a gente, o grupo do Pedal, da URB, nessa aventura que estamos fazendo aqui, no meio da floresta amazônica. Olha o que essa árvore faz. Realmente fantástico. Valeu a pena, né, velho? Valeu.